Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o seu amigo Ayrton Silva, o seu amigo brasileiro na Romênia. Pessoal, nesse vídeo é uma edição especial que eu quero fazer para vocês. Em primeiro lugar, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscrição. Então eu vou dar um tempinho para vocês se inscreverem. Vamos lá? Ok? Se inscreveu? Muito obrigado. E eu quero falar para você, pessoal, uma coisa muito importante. Você que ainda não é inscrito no meu canal e você desejar se inscrever, por favor se inscreva. Porque quando você estiver se inscrevendo no meu canal, você vai estar ajudando o nosso trabalho aqui na Romênia. O nosso trabalho de ação social com os refugiados da Ucrânia. Então toda vez que você se inscrever no meu canal, você assistir um vídeo, você deixar o like e também assistir até mesmo os anúncios, você vai estar ajudando o nosso trabalho com os refugiados, ok? Então é um pequeno vídeo, um vídeo curto que eu quero fazer para você, pedindo encarecidamente, pedindo por favor, se inscreva no nosso canal e também compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, se você puder. Na sua igreja, para o seu pastor, para os jovens, para todo mundo. É um trabalho missionário, é um trabalho social e a gente está precisando muito da sua ajuda, tá bom? Então vamos lá, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, assista os anúncios, deixe o seu like, o seu comentário se puder e dessa maneira o YouTube vai mandar para outras pessoas o nosso vídeo também, ok? Então muito obrigado, nosso vídeo sempre fala sobre viagens internacionais, gastronomia internacional e culturas. Eu sempre vou estar mostrando isso para vocês e com isso vocês vão estar ajudando o nosso trabalho aqui, ok? Então um grande abraço, beijo para vocês e muito obrigado por tudo. Tchau, tchau! Tchau!